MÚSICA 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 Esquerda 5 longa no alto, direita 1 MÚSICA 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 E direita a 6. Sobre direita a 5 para a esquerda a 5. Sobre esquerda a 5. 1aan. Dejata a 6. Sorry to a esquire esquerda 5. Sobre alto. Intenta. Passa! Sempre a depressão, mantenha a esquerda no alto. Esquerda 6, 40, esquerda 3. Direta 6, esquerda 6, após saída. 30. Direta 6, média 60. Cautela direta 5, longa, virar gancho. Manter a esquerda no alto, pelo meio, sobre alto 80. Direta 5, longa, após saída. Sema, após baia. Direta 6, longa, após saída. Cautela, reduziro. 80. É, sobre grande salto, que renta a esquerda. É, sobre grande salto, que renta a esquerda. 60, após saída. 60, longa, 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 após saída. Obrigado.